A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, quem sabe, queria tirar um amigo meu de um problema? Ele descobriu um ninho de criminosos criando armas estranhas. Olha isso. Balas sonoras e brilhantes como fogos de artifício. Um momento a sós. Por favor. O seu nome é Christoph Gist. E ele pode estar em sérios apuros. Temo que esses brutos o enforquem como a um cão. Não deixarei que esses foras da lei façam outra vítima. Ótimo. Os vilões estão entrincheirados no velho forte arsenal. Tenham assuntos urgentes em Albany. Diga ao Mestre Gist que me encontre, por favor. Fica sabendo, eles enforcarão um homem no antigo forte. Oh, seria uma perfeição. Beleza, galera. Temos um novo objetivo, então. Agora já estamos trabalhando pro cara, praticamente, né? Bom, mas ainda não sei. Será que vai ter algum assassino lá? Ou só essas gangues aí estranhas que apareceram agora, né? Bom, no princípio parece ser só... As gangues estranhas laranjas, né? Bom, é... Vamos lá, então. Uá, consegui pegar, hein? Vai que é bosta. Dardo de bombinha? Bombinha me lembra biribinha. Tem uma comoção que atrai a atenção de todos. E é uma ferramenta perfeita pra criar uma distração. Bacana. Ah, não, velho. Porra, velho, mas já. Oh, bate, velho. Cadê o diamante aqui, mano? Ó, tinha quieto. Não tenho tempo pra isso. Opa. Não, não tenho tempo pra isso. Ei, chame-o. You. Ah! Esses Rufiões são parte da mesma gangue que causou problemas para os Finnegan. Tá, deixa eu ver aqui essa bagulho de bombinhas. Será que eu consigo atirar aqui e ainda trazer pessoas? Porque não parece que não tem ninguém aqui, velho. Ninguém havia enforcamento. Porra, era a maior atração da época, né? Não tinha o YouTube, canal dos cinco, pra assistir. Pessoal, não perdi um enforcamento por nada, velho. Mas não tem ninguém aqui, velho. Como que eu vou usar a bombinha aí? Muito bem, sei. Ah, maluco. Os fez correr do próprio covil. Bem, eu estava procurando um lugar para mim. Ah, mas não ponha o seu nome na porta ainda. Deve haver mais homens no navio. Veja, sua ave está empoleirada bem lá em cima. A Morrigan? O que ela faz aqui? Esse é o meu navio, amigo. Peço a sua licença, mas... Devo ir tomá-la desses criminosos. Espera! Não posso deixar de fazer isso só. Ajuda-me se puderes. Mas será que nossa antiga tripulação não está lá? Fica de olhos abertos, Cheio. Há criminosos por toda parte. E a maioria deles se parece com cidadãos de bem. Eles têm atormentado as pessoas que cuidaram de mim até eu me recuperar. Parecem boas pessoas. Eles são. Talvez tu o conheças. Barry Cassid Finnegan. Não cheguei a conhecê-los, mas o seu filho sim. Cuidado. Os rufiões podem estar em qualquer lugar. Tu podes atraí-los fazendo barulho. Oh, eu tenho algo melhor do que isso. Bem, tu pareces mais do que capaz de cuidar desse assunto. Perseguidores se escondem e esperam para lhe atacar sem serem vistos. Você pode enfrentá-los se bloquear seus ataques ou jogar bombinha para atraí-los. Você também pode usar a bússola da visão da área para apontar. Tem um perseguidor por perto. Uma luz e a visão para localizar. Passamos assim. Eu vou encontrar uma nova tripulação para o teu navio, caso tenhas que partir às pressas. Que da hora é isso. Caraca, estou ouvindo esses sussurros aí, mas... Caraca, estou ouvindo esses sussurros. Ele morreu, ele não sabe nadar e pulou, tá ligado? Calma! Eu tenho uma linha aqui. Eu tenho um sussurro. Nossa, tiro na boca. Não se acertou. Eu posso acertar. Eu vou acertar. Wtf, mano? Caralho. Putai, você está em nosso território, Berks. Máscara de gás, eu tenho isso, né? Deixa eu eliminar logo esses caras chatos aqui. Caramba, viu? Presença de perseguidores. Bom, aparelho. Caraca, mano. Da onde saiu, velho? Essa porcaria não funciona. Caramba, velho. Tá estranho pra caramba. Totalmente novo isso na Assassin's Creed. Enfrentar esse tipo de situação. Estou apanhando um pouco, mano. Tem que tomar cuidado. Está indicando pra cá. Beleza. Mas está diferente do outro. Não está... Olha lá, agora... É que antes ficava vermelho, né, cara? Estou estranhando porque não está mostrando. Caramba. Mano, são chatos, hein? Estou tão longa. São tudo iguais, mano? Como assim? É Kagebush essa merda? Essas merdas se escondem nas sombras. Essas merdas se escondem nas sombras. Bom, pelo jeito tem bastante ainda aqui, né? Ah, agora está indicando um caminho. Ali, ó. Vai daí, vacilão. Ou vacilona. Cargando no mato aí. Será que é aquele ali? Agora eu peguei as mães do Homem-Aranha aqui. Entendi como funciona isso aqui. Vai daí. Tá, agora sim, mano. Agora é... Foi meio estranho no começo, mas... Agora já... Ó, já entendi o Paranau aí. Tá, ele está na parte... Tá, ele está na parte... Vamos ver se eu consigo subir ali. Por aqui eu não consigo. A corda me leva lá pra cima ou só vai me jogar? Mas que droga, velho. Deixa eu subir aqui e ver se daqui eu consigo ir ali. Meu Deus. Tá, quero que gruda aqui. Isso. Nossa. Agora vai, agora vai. E a tripulação, hein? O que será que aconteceu? Ela é uma bela embarcação. E como prometido, tenho uma tripulação para ela. Deixei, no entanto, um cargo vazio. Diga, Michelle, você tem um imediato? Ele... Já se foi. Então ofereço-me para o posto, capitão. O John Martinson do Red Dead Red Dead. Tchau, tchau, tchau. Aí sim, hein? Pelo menos o antepassado dele, né? Como o seu imediato, eu posso sugerir o próximo destino? O coronel esperará que eu me reporte de volta. Exatamente o que pensava. O coronel disse que estaria em Albany. E é pra lá que iremos no próximo vídeo. Valeu, galera. Ah, três barris com bombinhas. Pensei que era pra atrair gente lá. Viajei. Bom, falou. Tchau. Tchau.